A força tem que vir de dentro, quando você tem a forma de pensar certa, tudo muda, o povo acha que é o contrário, ah, eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazendo, não é assim, é o contrário, se o negócio não tiver na sua mente é de dentro pra fora, não é de fora pra dentro, o estímulo vem de fora, não vem de dentro, como é que uma pessoa não para, como é que ela acredita nela? É a mente, por exemplo, quem consegue objetivos difíceis, porque é que depois se quiser qualquer outra coisa consegue, ela sabe mentalmente como enfrentar aquilo, ela sabe de onde vem a força, por isso que é bom a pessoa saber como é que a outra fez, que aí ajuda, por isso que o povo desiste, se as pessoas bem soubessem disso.